Alberto, não esquece que hoje é dia de lixo, tá? Tem que pegar o lixo e colocar lá fora. Uhum, que daqui a pouco eu levo. Ô Alberto, hoje você vai lavar aquelas vasilhas, né? Já tem três dias que aquela vasilha tá lá na piva e você não lava. Não tô aguentando essa porcariada, não. Ai, tá bom, amor. Daqui a pouco eu vou lá e lavo. Dá só um minutinho, deixa eu tirar um cristilinho aqui, tá doido? Hum. Ô Alberto, depois que você tirar seu cochilinho, não esquece de catar a roupa lá no varal, tá? Tem uma semana que tá lá e você não cata. Tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Olha o jeito que você me responde, hein? Nossa senhora. O que significa esses quatro ovos aqui na gaveta, Alberto? Tá bom, isso aqui é coisa minha, não é nada não. Me responde logo e não me irrita. Quer saber? É isso mesmo. É toda vez que você me irrita, eu coloco um ovo na gaveta. Hum, se bem que são só quatro ovos, né? Não é tanto assim. Mas peraí. Alberto, e esse dinheiro aqui? Tem mais dinheiro aqui, gente? Tem mais de sete mil reais aqui, Alberto? O que significa isso? É que toda vez que dá uma dúzia, eu vendo. Tchau, tchau.